Olá estudante, tudo bem? Eu sou a professora Michele, nós vamos para mais uma aula das práticas de matemática. Vamos lá? E para a aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais. Coisa simples, pessoal. Lápis, papel para anotar, caneta e se vocês tiverem por aí, uma calculadora. Pode ser a do celular ou uma calculadora simples para utilizar em alguns momentos. Se não tiver, não tem problema, tá? A gente vai trabalhando ali a aula da mesma maneira. Vou dar um tempinho para vocês procurarem o material. Vamos lá? Música Tudo bem? Já separaram o material? Estão num espaço legal aí para poder prestar atenção na aula? Então vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior, porque faz algum tempo já que vocês participaram da aula de práticas de matemática. Então vamos lembrar sobre o que nós vimos. Lembra que a gente falou sobre essa frase, né? Esse comentário de que a matemática está em tudo, está o tempo todo, que você já deve ter escutado ou de algum professor ou de algum parente? Lembra que nós falamos sobre isso e daí posteriormente a gente assistiu um vídeo? Lembra que nós vimos um vídeo que falava um pouquinho da matemática no cotidiano da nossa vida? Aonde ela está presente? Aonde ela está presente? Em que momentos a gente utiliza? E a gente viu que ela está presente o tempo todo realmente? Por isso a gente tem que dar um pouco de atenção para ela, né? E nós também vimos que a matemática está presente em diversas áreas, né? Na odontologia, na língua portuguesa, no direito, no comércio. E para a gente ter um pouco de ideia sobre o que as pessoas pensam sobre isso, nós vimos os vídeos de alguns profissionais de áreas diferentes que trabalham com a matemática e que ela aparece no meio, né? Da profissão deles, do dia a dia deles, né? A gente viu uma professora de dança falando sobre a matemática na profissão dela, um comerciante, né? Que gerencia uma grande área ali envolvendo a matemática, uma dentista que explicou para a gente o uso da matemática na profissão dela, na biologia, na língua portuguesa e nos esportes. Claro, aqui foi só um exemplo, né? Porque poderíamos trazer profissionais de muitas outras áreas para falar sobre isso, né? Para a gente ver que ela está presente. E aí nós vimos também, nós ficamos questionando também, da onde que veio a matemática, né? Ela foi descoberta? Ela estava em algum lugar e alguém descobriu? Ela foi criada? Os homens e as mulheres inventaram a matemática? O que que foi? Qual é a questão, né? Da onde que ela veio? Porque a gente fica se perguntando às vezes, né? Ai, para que isso? De onde que veio isso? E aí nós assistimos um vídeo que falava um pouquinho da história da matemática, né? Desde quando as pessoas começaram a utilizar os conhecimentos matemáticos e depois pensamos um pouquinho nessa questão. Foi criada? Foi descoberta? Aí eu trouxe para vocês a apresentação de alguns matemáticos bem da antiguidade, né? O Euclides, o Aristóteles, o Pitágoras, que tinham opiniões um pouco diferentes sobre isso, né? Então, o Euclides, ele dizia que a matemática foi descoberta, que ela estava lá na natureza e que ela se manifestava fisicamente às leis da matemática sobre a natureza. Já o Aristóteles dizia que ela tinha sido inventada, né? Que os objetos matemáticos eram criados a partir dos objetos físicos, quando se abstraíam deles certas propriedades e mantinham outras. Daí você inventava, você criava uma matemática para entender aqueles objetos. E o Pitágoras dizia que ela era descoberta porque tudo era matemática, tudo é número, em tudo que você olhar, você vai ver, vai descobrir a matemática. Essa diferença de opiniões que existe até hoje, até hoje os matemáticos mais contemporâneos também tem essa, discordam, digamos assim, mas é uma coisa bem saudável, né? Então, por exemplo, o Senegalês, que é um matemático contemporâneo bem conhecido, ele fala que ela foi, em parte, descoberta, em parte, inventada. Que tem alguma coisa que a gente percebe na natureza, que são as regularidades, e a partir daí você faz uma análise e inventa leis e regulamentos para sistematizar essa matemática, para compreender o que acontece com ela na natureza, né? O Arthur Avila, que é um matemático brasileiro, né? Que foi ganhador da medalha Fields em 2014, que é como se fosse o prêmio Nobel da matemática, ele acha que ela foi descoberta, ela está lá e a gente vai entendendo e vai descobrindo. O John Bush, que é o professor do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele acha que, quando você olha para a natureza, você já está enxergando a matemática, como o Pitágoras falava, né? Em tudo tem matemática. E o Marcelo Viana, que é o diretor do IMPA, que é o Instituto de Matemática Aplicada, ele diz também que ela foi descoberta. Resumindo, né? Se a gente for observar o que eles falam, de fato, parece que parte foi descoberta e parte foi inventada. Mas isso é uma questão ainda que dá discussão, que dá uma boa conversa entre os matemáticos, né? E é bem interessante da gente observar. Depois, nós assistimos um vídeo com o professor Marcelo Viana, que é diretor do IMPA, falando sobre o papel importante que os matemáticos tiveram durante a pandemia. Por que eles tiveram um papel importante durante a pandemia? Porque a matemática se ocupa de observar o que está acontecendo e realizar projeções. Então, eles fazem análise do que está acontecendo, né? De como, por exemplo, como a quantidade de pessoas que estavam se contaminando. E eles fazem projeções que ajudaram os biólogos e os demais cientistas a perceberem como que ia se comportar esse vírus no decorrer desse tempo. E, infelizmente, eles acertaram essas projeções. Porque, de fato, a gente está aí há dois anos quase vivendo dessa forma por conta da pandemia da Covid-19. E tudo isso, né? Foi embasado em ciência, né? Então, eles fazem cálculos de probabilidade de contaminação, número máximo de infectados, ocupação de leito. E prevêem que, se nós fizermos, por exemplo, distanciamento social, o uso de máscara, diminui um pouco a possibilidade de contágio. Então, tudo isso, né? Não foi o que eles acharam, foi o que eles calcularam. Eles analisaram, prevendo os acontecimentos e buscando daí. Quando você prevê que uma coisa que é ruim vai acontecer, busca-se alternativas para reduzir os danos, né? Para que isso seja cada vez menos impactante e menos prejudicial. O mundo todo fez isso, né? E lembra também que nós vimos como que estavam os casos, né? Nós vimos esse gráfico de um site do Ministério da Saúde que informa, qualquer um pode acessar e vai ter essa informação lá de quantos casos estão acumulados. Esse gráfico aqui, a gente olhou em março, abril, mais ou menos, né? Nós tínhamos 13 milhões de casos acumulados, mais de 13 milhões, né? E como que está atualmente, né? Mais próximo dessa data agora, ó. Esse resultado aqui é de junho, tá? Então, nós temos lá 18 milhões de casos confirmados. Então, aumentou bastante, porém, a gente já tem 16 milhões de recuperados, né? Agora, nós já estamos encaminhando a vacinação. Então, as coisas estão buscando, estamos buscando melhorar isso, voltar a uma vida, né? Que a gente possa andar mais tranquilamente, sem ficar tão preocupado e sem ter medo de adoecer, tá? E a vacinação, que já começou, né? Em Curitiba, esse aqui é o vacinômetro, que a gente pode acessar também no site da Prefeitura. A gente consegue ver quantas pessoas já estão vacinadas naquele momento na cidade de Curitiba, né? Os estados também têm os seus vacinômetros, outras cidades dá pra pesquisar e encontrar. Porém, gente, ainda precisamos ficar de olho, certo? Então, fique de olho! Música Ainda é importante o uso de máscaras e o distanciamento social quando possível. Então, nós temos já bastante pessoas vacinadas, né? Com a primeira dose, com a segunda nem tanto ainda. Mas é importante que a gente fique de olho e tome cuidado. Então, quando a gente vê lá que duas pessoas, uma estando contaminada e outra não, usam máscara, a probabilidade de contágio é baixa. Quando a pessoa contaminada usa máscara e a pessoa não está contaminada, não usa, a probabilidade de contágio já aumenta um pouquinho, ela é média. Se a pessoa que está contaminada não usa máscara e a pessoa que não está usa, a probabilidade de contágio é alta. Então, é bem perigoso. E se os dois estão sem máscara, a probabilidade é muito alta. E vejam, gente, não é porque a gente acha, tá? Isso foi feito com base naquelas análises dos cientistas, com os cálculos que os matemáticos fizeram, com as análises que os biólogos, que os químicos, que os médicos fizeram, de como funciona, como se comporta esse vírus. Então, é muito importante que a gente continue tomando bastante cuidado com isso, certo? Então, isso foi para a gente lembrar um pouquinho da nossa aula anterior, né? Que a gente viu essa questão do contágio, como é que funciona esse cálculo, nós vimos isso também. E hoje, nós vamos analisar um pouquinho, conhecer um pouquinho os matemáticos e matemáticas que fizeram história, que deixaram seu nome, né? Nós vimos lá o Arthur Ávila, que é um matemático contemporâneo brasileiro, que teve uma marca importante, porque as descobertas, às vezes, matemáticas, elas não têm um impacto direto, né? A gente não entende muito bem o que é aquilo que aquele matemático descobriu, mas ela é impactante para a ciência, de modo geral. Então, ela auxilia a sociedade, o mundo todo, com aquelas descobertas, né? Então, a gente vai, nessa aula de hoje, vai começar a ver sobre alguns matemáticos. Nós vimos lá os nomes de Pitágoras, de Euclides, todos esses foram matemáticos muito importantes para a gente entender a matemática como ela é hoje em dia, tá? Então, aqui tem uma imagem de vários cientistas, alguns matemáticos, outros não, que fizeram história no mundo, que trouxeram para o mundo inteiro, para a sociedade toda, descobertas importantes, né? Em diferentes áreas científicas. Essa imagem aqui foi feita pelo grupo Verve Científica, que é um projeto da Universidade Federal de São Paulo, tá? Então, eles têm bastante material que traz curiosidades, conhecimentos, e é bem interessante da gente assistir os vídeos, ler o material desse grupo. Então, nós vamos, agora, falar um pouquinho da vida de um matemático, que foi bem importante para a história da matemática no mundo todo, tá? Mas, antes, gente, da gente falar dele, eu quero perguntar para vocês se vocês imaginam de que país ele é. Ele não é daqui, tá? Não é brasileiro. Ele é de um país de outro continente, bem longe daqui. Antes de eu falar de que país ele é, eu vou dar uma dica para ver se vocês conseguem descobrir qual é o país, tá? Teve um acontecimento com o nosso país que deixou os brasileiros meio de boca aberta, sabe? Meio preocupado. Eu não sei se vocês lembram de um jogo de futebol que o Brasil tomou uma lavada. Vocês lembram? Que foi um 7x1? Que isso ficou super marcado? Conseguiram pensar que país que é? Foi bem chocante, né? A gente ficou tudo assim, nossa, outro gol, outro gol, outro gol. Quem lembra que país? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho e a gente já retorna, tá bom? Então, vamos lá. E aí, lembraram qual é o país? Isso foi tão marcante que virou meme. A gente teve meme de tudo quanto é tipo falando do 7x1, né? Que foi a Alemanha, né? Que goleou o Brasil na Copa de 2014, tirando o Brasil da Copa do Mundo de 2014. Então, isso foi tão impactante que hoje se acontece alguma coisa assim, que você se dá meio mal, que não dá muito certo, que é meio frustrante, e a gente fala, nossa, tomei o maior 7x1, né? Porque virou um meme que traz isso, né? Criaram-se vários memes, né? Aqui tem um cantor numa capa de um disco, que é assim, é uma carinha dele sorrindo e outra triste, e daí já colocaram ali o meme da goleada da Alemanha. Então, tá lá ele sorrindo, nossa, achei que era replay. Não, era outro gol da Alemanha, daí ficando triste, né? Outro meme, tem uma personagem de um programa, que eles falam que é uma bruxa e que mora na casa 71. Então, colocaram aí a cara do Felipão, que na época era o técnico do time brasileiro, né? E colocaram lá, é a bruxa do 7x1, né? Então, o que mais? O gol, o gol é uma marca de carro, então colocaram um adesivo lá, gol da Alemanha, porque era só o que se escutava, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Outro meme que nós temos aí, um filme em que tinha uma criança que viu umas coisas estranhas e o médico ia perguntar, mas com que frequência se vê isso? Ele dizia o tempo todo. Então, o meme era isso, ai, vejo gols da Alemanha, com que frequência? O tempo todo, porque foi uma lavada, né? Um outro de um cachorro, né, que a raça é pastor alemão, então diz lá, estou com vergonha de ir ao quintal, meu pastor alemão está lá rindo de mim, né? Então, foi bem marcante, né? Até hoje a gente usa aí essa expressão aí do, ai, que 7x1 isso, né? Então, está lá uma imagem aqui, né, da época da Copa, Copa do Mundo de 2014, ainda que foi sediada pelo Brasil. Então, foi aqui na nossa casa, né? Nós fomos aqui eliminados com 7x1, 8 de julho de 2014. Então, é lá da Alemanha que vem o matemático, né? Que nasceu o matemático, que nós vamos falar hoje, né? Só pra gente situar um pouquinho e lembrar. Então, está aqui, ó, a bandeira da Alemanha, a bandeira do Brasil. Lá, ó, aquele país pequenininho, lá, lá no Jardim, é a Alemanha no continente europeu. E aqui, o Brasil, tá? Aqui, grandão de verde, dá pra vocês verem aí como é longe, né? Qual é a distância. Apesar disso tudo, apesar do 7x1, né? A Alemanha é um país muito interessante. E tem muitas, muita parte cultural, tem uma história pra gente conhecer. Tem uma parte meio triste da história da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Mas hoje é um país que respeita muitos direitos do cidadão, que vai atrás de ter uma sociedade que viva bem, né? Então, é um país interessante. A gente pode conhecer por meio da internet, quando os responsáveis de vocês estiverem junto, podem pesquisar lá um pouquinho, ver como é que é o país, aonde que é, o que que ele tem, né? O que que ele oferece, como que funciona a sociedade. É sempre bom a gente saber um pouquinho mais de cada país, tá? Então, o que nós vamos ver hoje, o matemático que nós vamos ver hoje, é o Gauss. Karl Friedrich Gauss. Ele é de muitos anos atrás, né? Então, ele nasceu em 30 do 4 de 1777, né? E ele faleceu em 23 do 2 de 1855. 77 anos, mais ou menos aí, e da Alemanha. Então, ele não era só matemático, ele era muito inteligente. Ele era notável, realmente, né? Desde pequeno. Os pais do Gauss, né? O pai dele era pedreiro. E ele, uma certa vez, ele tava fazendo umas contas lá, e ele bem pequenininho, assim, olhou pras contas e falou pro pai dele, olha, tá errado isso daí. Foi lá e fez do jeito certo. Então, desde pequeno, ele já foi demonstrando uma certa facilidade pros conhecimentos da matemática, da ciência, da astronomia, né? Então, ele foi astrônomo, ele foi físico, ele contribuiu pra diversas áreas da ciência. Ele foi chamado, pelos colegas que trabalharam com ele, de o príncipe da matemática, ou o mais notável dos matemáticos. Então, ele é muito influente na história de como é a matemática hoje em dia, tá? Ele descobriu a distância onde estaria um asteroide. E, veja, gente, na época, né, 1800, 1700 e pouco, era muito difícil tudo, né? E, mesmo assim, ele conseguiu fazer grandes descobertas pra astronomia e pra matemática. Tem muito material dele que só foi descoberto depois da morte dele. Então, os matemáticos que já tinham, foram, acho que, 10 anos depois que ele morreu, que acharam um diário que ele anotava as coisas. Tinha um monte de anotação lá, de descobertas matemáticas que as pessoas tinham feito depois, né, que outros matemáticos tinham feito, que ele já tinha feito muito antes, mas ele não divulgou tudo que ele tinha descoberto, né? Então, ele tinha, era realmente notável e a influência dele na matemática que a gente vê como ela é hoje em dia é muito grande, tá? Então, eu vou contar uma história aqui sobre um acontecimento quando ele estava na escola. Naquela época, a escola era, não tinha caderno, eles tinham um quadrinho de giz, que eles faziam anotações. O Gauss, ele era de uma família muito humilde, muito pobre, né? Então, ele também não tinha muitas condições financeiras de estudo, mas ele realmente era muito notável. E naquela época, os estudantes, os alunos que erravam ou que tinham alguma certa indisciplina, alguma coisa, eles apanhavam com um pedaço de madeira que eles chamavam de palmatória, porque batia na palma da mão. Então, não podia errar. Então, os alunos eram muito tensos, muito nervosos, né? E o professor, um dia, resolveu, para que ele pudesse fazer as coisas que ele queria fazer lá, terminar de passar a tarefa, analisar os cadernos, os cadernos, as atividades que os alunos tinham feito, o professor passou essa atividade aqui, ó, para os alunos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até o 100. Então, os estudantes tinham que fazer o quê? Eles tinham que somar os números do 1 até o 100. Ele passou essa atividade achando que eles iam demorar muito tempo, né? E eles realmente, eles começaram. 1, mais 2, igual a 3. 3, mais 3, igual a 6. 6, mais 4, igual a 10. Imagina quanto tempo isso ia demorar. Eles lá no quadrinho de giz, desesperado, né? Porque não podia errar, fazendo aquilo lá. E aí, todo mundo desesperado, de repente, o Gal, sem anotar, nem nada, estava lá, pensativo, levanta a mão. E todo mundo fica muito nervoso, porque foi muito rápido, né? E eles sabiam que se eles errassem, eles iam apanhar. Então, ele levantou a mão, foi lá e falou a resposta para o professor. E a resposta estava correta. Ele acertou a resposta muito rapidamente. Isso ele tinha aproximadamente uns 9, 10 anos. Ele era pequeno nessa época. Como será que ele resolveu isso? Mas, antes da gente ver como ele resolveu, eu vou deixar essa soma. Ficou tão famoso que ganhou o nome dele. Soma de Gauss. Eu vou deixar aí para vocês, tá? Porque agora a gente vai colocar a mão na massa e vocês vão tentar resolver isso daí. Pode usar a calculadora, não tem problema. Calculadora, lápis, papel, borracha e vamos lá. 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 Se inscreva no canal E aí, pessoal? Conseguiram resolver? Viram que mesmo com calculadora, né? Se você vai fazendo 1, mais 2, mais 3, mais 4, é bem demorado, né? Eu queria muito saber como vocês fizeram. Fiquei curiosa pra ver. Espero que vocês tenham tentado, porque é uma atividade interessante da gente brincar com os números um pouquinho, né? Então, sempre eu falo pros meus estudantes que o importante pra resolver matemática é ser um bom observador. Porque a matemática em si, ela é baseada em padrões e irregularidades que se observam. Então, o Gauss, ele rapidamente, quando ele observou esse problema, enxergou um padrão, uma regularidade. Então, é por isso que ele conseguiu resolver rápido, porque ele analisou ali e viu que tinha um padrão. Então, é isso que a gente precisa fazer. Não existe só uma maneira de resolver. Claro, uma maneira rápida, né? Como ele, tem um jeitinho lá que ele fez bem rápido o cálculo. Mas, não precisa necessariamente ser rápido, né? Ele tem que ser analisado. Vocês precisam analisar. Fazer contas rápido ou correndo não significa ser bom em matemática, né? Significa que você tem uma habilidade pra fazer um cálculo mais rápido. Bom matemático é quem faz boas observações, né? Por isso que esses matemáticos são tão notáveis, porque eles são bons observadores dos padrões e das regularidades, inclusive, que se enxerga na natureza, né? Então, o Gauss, ele era muito bom em observar essas regularidades. Então, a gente tem que analisar o problema, né? Eu tenho uma soma de todos os números de 1 até 100. Eu tenho que somar todos eles. Se a gente colocar esses números num quadro numérico aqui, ó, né? Do 1 até o 10, do 11 até o 20, até chegar no 100, A gente já observa que fica um pouco mais fácil de analisar, porque você consegue enxergar alguns padrões que existem tanto na horizontal, nas linhas, quanto na vertical, nas colunas. Existe um padrão dos números, tanto na linha quanto na coluna. Não existe? Como eu não posso ver como que vocês resolveram, eu pedi para alguns estudantes resolverem, para a gente observar que raciocínio eles tiveram, que lógica, o que eles analisaram, tá? Então, a primeira estudante que a gente vai ver é a Marcela. Ela observou um padrão que existia nas linhas. Então, olhem como ela resolveu, para vocês verem que interessante a forma que ela pensou para achar a resposta para esse problema. Oi, eu sou a Marcela e a professora me pediu ajuda para resolver esse problema e eu vou mostrar como eu resolvi. O problema é, qual é a soma de todos os números do 1 até o 100? Como eu resolvi isso? Eu decidi dividir em partes, começando do 1 ao 10. Então, eu botei lá, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. Eu fiz direto na calculadora e essa soma deu 50 e 5. Então, eu decidi passar para os próximos 10 números e foi do 11 ao 20. Qual a diferença desses dois? Cada número tem uma dezena a mais. Então, eu decidi contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu aumentei 100 na conta de cima e dá 155. E foi assim que eu fiz logo em seguida em todas as outras contas. Aqui eu aumentei 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu aumento aqui. Que dá 255. Então, a gente já percebe que o próximo vai ser 355. Pois, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, adiciona. E assim segue. Então, a gente precisa só fazer a conta de todos esses números em vermelho, que está aqui embaixo. 55 mais 155, mais 255, mais 255, mais 355, mais 455, mais 555, mais 755, mais 955. E na calculadora, o resultado disso dá 5.050. Ou seja, a soma entre os números 1 e 100, dos números 1 a 100, é 5.050. Essa foi a forma que eu resolvi esse problema. Viram que interessante que a análise que ela fez das linhas não fica tão difícil quando a gente observa, né? Então, ela observou lá os números primeiro de 1 a 10. Ela separou partes do problema para resolver, porque ela achou que somar todos os números ia demorar muito. Então, ela fez em partes. Então, primeiro, ela somou os números de 1 a 10, como vocês viram ali, tá? E ela encontrou o valor 55. Ela somou toda essa linha. Agora, depois, ela não foi para a linha de baixo? Ela foi para a linha de baixo e ela somou os números e percebeu que deu 155. Aí, lembra que ela explicou, gente? A gente... O que vocês podem ver ali, ó? O 1 está aqui e aqui embaixo está o 11. Foi isso que ela analisou, tá? O 2 está aqui e embaixo está o 12. Então, quando ela somou aqui, né? Todos os números que tinham e viu que deu 55 e somou esses aqui e viu que aqui tinha 155, que a soma dava 155, ela começou a perceber que cada número aqui de baixo, ó, ele aumentava uma dezena. Ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 2, aumentei uma dezena, eu tenho 12. E isso vai acontecer em todos os números. Como são 10 números na linha, eu vou ter 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, que foi dar o 100. Então, ela já percebeu isso. E aí, nas próximas contas, ficou mais fácil, né? Então, ela viu ali, também, ó, eu vou do 20 para o 30, eu aumento 10. Do 19 para o 29, eu aumento 10. Então, ela percebeu que isso estava acontecendo em todas as linhas. E daí, não precisava mais fazer tanta conta, né? Ela não precisava mais somar todos. Ela já sabia que o próximo aqui ia dar quanto? 355. Então, tá lá, ela já foi colocando os valores, porque ela já sabia que era só aumentar 100 para a próxima soma. E assim foi para todas as outras linhas, sem precisar somar todo mundo, né? Já ela analisou e percebeu um padrão, uma regularidade, que era sempre aumentando 100 em cada linha. E daí, ficou fácil. Ela tinha 10 parcelas para fazer uma soma, né? Então, ela somou todos esses números. 55 mais 155 até o 955 e encontrou 5.050, que é a resposta certa. Foi a resposta que o Gauss deu de imediato lá e deixou o professor dele muito surpreso, né? Então, essa é uma forma de analisar o problema. Mas, existem outras formas? Existem sim. Tem outras maneiras. E o Arthur resolveu analisando as colunas. Vamos ver como que ele resolveu? Oi, gente. Meu nome é Arthur e a professora Michelle me pediu ajuda para resolver esse problema. A gente vai resolver esse problema aqui. Que a gente soma dos números de 1 até 100. O jeito que eu resolvi foi esse aqui. Eu primeiro peguei todos os números que terminam com 1. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Somando esses números, dá 460. E agora a gente vai para o próximo número. O 2. Do 1 para o 2, você conta mais 1. Do 11 para o 12, mais 1. E vai assim até lá embaixo. Aqui são 10 números. Então, a gente vai somar mais 10 aqui. Que dá 470. E assim vai. Mais 10, 480. Mais 10, 490. Mais 10, 500. Mais 10, 510. Aqui no 7. Mais 10, 520. Mais 10, 530. Mais 10, 540. E agora para o último número. O 10. 9 mais 1, 10. 19 mais 1, 20. Assim vai. Contando 10 números. 540 mais 10, 550. Agora você pega todos esses números finais. E adiciona. Bota o 0. Porque 0 mais 0 mais 0 dá 0. E aqui você adiciona. Vai dar 505. Esse número total dá 505. 10, 50. Viram que legal? Outra maneira de resolver. Mas, de novo. Padrões. Regularidades. Uma boa observação. As contas não são difíceis. É uma soma simples. É fácil de somar. Mas o trabalho que dá. Se você for somando um por um. Não vale muito a pena. É melhor você observar as regularidades. E foi o que Arthur fez. Mas diferente da Marcela. Que analisou as linhas. Ele começou analisando as colunas. Então, vamos ver lá. Como ele resolveu. A primeira coluna. Ele somou todos os números. E achou o número 460. Por enquanto. A gente não sabe qual é o padrão. Mas, quando ele foi para a próxima coluna. Ele fez a soma. E viu que deu 470. Opa, peraí. Já tem alguma coisa que a gente pode pensar. Mas, vamos ver na terceira coluna. Então, a terceira coluna foi somada. E ele percebeu que deu. Ele achou a soma de 480. Aí, o que ele percebeu? Que estava aumentando de 10 em 10. Por quê? Porque se você olhar para a linha ou para a coluna. Sempre tem um padrão. Então, como ele estava analisando a coluna. Ele estava trocando de coluna. Cada vez que ele trocava de coluna. Aumentava uma unidade no número. Então, do 1 para o 2 aumentou uma unidade. Certo? Do 11 para o 12 aumentou uma unidade. Do 21 para o 22 aumentou uma unidade. Então, diferente da análise que a Marcela fez. Vendo que aumentava de 10 em 10. Como ele estava calculando a soma das linhas. Ele foi percebendo aqui. Que aumentava sempre mais 1. Como são 10 números? Aumenta 10. E foi isso que ele percebeu. Fazendo essas três primeiras somas. Depois, já não precisa mais. Você já sabe quanto vai dar. O próximo vai dar 490. O próximo 500. Porque sempre aumenta 10. O próximo 510. Depois, 520. 530. 540. 550. Então, não precisa mais fazer a conta. Por quê? Porque foi observado uma regularidade. Um padrão. Certo? E daí, sobraram 10 parcelas para ele somar. Pode somar na calculadora. Se quiser, não tem problema. Mas também é uma conta fácil de fazer. Não é difícil somar essas parcelas aí. E chegou o mesmo resultado que a Marcela. E que o Gauss. Que é 5050. Interessante, não é mesmo, gente? Então, várias formas de resolver. Uma coisa muito importante. Observação. Análise. Prestar atenção. Hoje em dia é muito difícil. A gente tem tudo muito dinâmico. Tudo muito rápido. Internet. TV. Então, às vezes tem que parar e se concentrar um pouquinho. E observar o que está acontecendo. Para aprender matemática, isso é muito importante. Fazer uma boa observação. Separar o problema em partes. E ir percebendo quais são os padrões que facilitam a resolução desse problema. E como será, né, gente, que o Gauss resolveu tão rápido? Nós vimos o jeito que a Marcela resolveu. O jeito que o Arthur resolveu. E o Gauss? Como que ele conseguiu dar essa resposta tão rapidamente? Ele fez a seguinte análise. Ele, olhando para essa soma, observou os extremos. Os números das pontas. Então, ele observou o 1 e o 100. E ele somou esses números. E viu que deu 101. Aí depois o 2 e o 99. 101. Somou o 3 e o 98. 101. O 4 e o 97. 101. O 5 e o 96. 101. E foi fazendo isso com todos os números. Então, bom, se existe isso. Se todos os números de extremidade sempre vão dar 101 e eu tenho 100 números, eu vou sempre somar eles 2 a 2. Eu vou ficar com 50 somas. Então, ele viu que ele tinha 50 vezes 101. E ele apresentou o resultado muito rapidamente, deixando o professor surpreso. A partir daí, ele teve financiamento para os estudos, porque viram que ele era realmente notável na matemática. E agora eu deixo vocês com um vídeo que fala um pouquinho da vida do Gauss, também feito pelo grupo da Universidade de São Paulo. Tá bom? Vamos assistir. Até mais! Gauss nasceu na Alemanha em 1777, em uma família pobre. Ele foi reconhecido como um prodígio da matemática quando ainda era garoto, aclamado pela rapidez de seus cálculos numéricos. Impressionados com essa habilidade e com seu talento para idiomas, seus professores o recomendaram para a obtenção de assistência financeira, para que ele continuasse sua educação e depois viesse a estudar matemática na Universidade de Godwin. A história mais conhecida sobre Gauss é de quando ele ainda estava na escola primária. Um dia, o professor de Gauss pediu à classe que somassem todos os números de 1 a 100, assumindo que essa tarefa ocuparia a molecada por um bom tempo. Ele ficou chocado quando o pequeno Gauss, depois de pensar por alguns segundos, escreveu a resposta, 5.050. O professor não pôde entender como é que o aluno tinha calculado a soma tão rapidamente em sua cabeça. Mas Gauss, com apenas 8 anos, apontou que o problema era realmente muito simples. Ele havia somado os números aos pares, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e por aí vai. Ele descobriu que todas as somas eram 101, logo o total seria 50 vezes vezes 101, 5.050. Aos 24 anos, Gauss usou a matemática para prever com sucesso o reaparecimento do asteroide Ceres, o maior asteroide conhecido em nosso sistema solar, que desapareceu atrás do Sol logo após sua descoberta em 1801, antes que sua órbita pudesse ser mapeada. Esse trabalho marca sua introdução à astronomia, que se tornaria um foco da sua carreira científica pelos próximos 50 anos. Aos 30 anos, Gauss foi nomeado professor de astronomia da Universidade de Göttinger, na Alemanha. E a partir de 1816, viveu e trabalhou no observatório astronômico daquela universidade. Além de atuar nas áreas de matemática e astronomia, Gauss também trabalhou com física. Nesse campo, Gauss formulou uma das quatro leis de Maxwell do magnetismo, a sua famosa lei de Gauss. Essa lei relaciona o fluxo do campo elétrico à densidade de carga que o produz. Nos seus últimos anos, Gauss estudou o campo eletromagnético da Terra, inventando o magnetômetro, um instrumento para medir forças magnéticas, em 1833. Nesse mesmo ano, ele também inventou uma das primeiras máquinas de telégrafo, em parceria com o colega, o físico Willian Weber, vários anos antes de o telégrafo ser introduzido na América, por Samuel Morse. Gauss e Weber usaram esse telégrafo para enviar comunicações entre seus dois escritórios. E uma das primeiras mensagens que eles transmitiram foi a frase Saber acima de acreditar, realidade acima de aparência. Essa mensagem teria levado cerca de quatro minutos e meio para ser transmitida. Quando Gauss morreu de ataque cardíaco aos 77 anos, seus companheiros lamentaram sua perda, descrevendo-o como o príncipe da matemática. E hoje, Gauss é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Clique nesse botão no meio da tela e tenha verbo científico. Abraço e até a próxima!